Sejam bem-vindos ao Val do Coa, uma região que integra os 10 conselhos, todos eles do interior do país, uma região com elevado potencial, uma região que inspira emoções positivas. Desfrutem deste livro digital interativo, usem-no como um momento de descoberta do nosso património, do legado ancestral que aqui temos, mas não deixem de visitar esta magnífica região, porque tem, efetivamente, muitas emoções e positivas para lhe proporcionar.